O segredo do emagrecimento está no músculo esquelético, parte 2. Se você não viu o primeiro vídeo, tem o card aqui, clica, assiste primeiro, né? O primeiro vídeo, o vídeo anterior, e aí você volta aqui pra continuar, beleza? Então, vamos lá. Ah, detalhe, não está inscrito no canal, faça a inscrição. Aqui tem vídeos da área da fisiologia de exercício e do treinamento pra ajudar você a ser profissional referência na tua cidade, na tua região. Então, vamos lá. Então, relembrando aqui, o músculo esquelético, quando entra em contração pelo treinamento, ele tem a habilidade de se comunicar com vários tecidos do corpo humano. Essa habilidade de se comunicar é um processo que na fisiologia de exercício nós chamamos de cross-talking, ou seja, existe uma via de comunicação entre músculo e cérebro, cérebro e músculo, músculo e intestino, intestino e músculo, e assim sucessivamente. E esta comunicação, ela é feita por proteínas especializadas, chamadas de exercinas, onde o músculo consegue produzir mais de 700 exercinas. E essas exercinas, muitas delas vão pro sangue e vão agir em outros tecidos, estimulando adaptações fisiológicas altamente específicas para o emagrecimento. Então, olha que interessante. Existe, por exemplo, uma exercina que é conhecida com a sigla IL, IL-6, que a gente chama de interleucina 6 anti-inflamatória. A interleucina 6 anti-inflamatória, ela é produzida pelo músculo esquelético, durante a contração muscular, e essa interleucina 6, ela é liberada no sangue. A interleucina 6 é a exercina que tem maior atividade no corpo humano. Ela vai agir em muitos tecidos e em muitos órgãos, como, por exemplo, a interleucina 6 vai agir aqui no tecido adiposo visceral e também no tecido adiposo branco. E o que a interleucina 6 faz? Qual é a comunicação? Qual é o recado que a interleucina 6 leva para o tecido adiposo branco e o tecido adiposo visceral? A interleucina 6, ela é uma exercina que estimula a lipólise de tecido adiposo. Então é claro que para essa célula de gordura consumir a sua própria gordura, primeiro precisa quebrar essa molécula de gordura, que é uma molécula gigantesca. Então precisa ativar a lipólise. Lipólise é o processo bioquímico que explica que dentro da célula adiposa, como que essa gordura é quebrada e ela fica disponível para ser oxidada pelas mitocôndrias. Então a interleucina 6, ela vai ativar a lipólise no tecido adiposo visceral e no tecido adiposo branco. Mas tem outras exercinas que também vão agir no tecido adiposo visceral e no tecido adiposo branco que vão estimular a oxidação dessa gordura. Porque veja, não adianta eu ter uma exercina que age no tecido adiposo estimulando a lipólise, porque lipólise não quer dizer exterminar a gordura. Lipólise quer dizer quebrar a molécula de gordura. Para exterminar a molécula de gordura, essa gordura, que é o ácido graxo, precisa migrar para dentro da mitocôndria para ser oxidada pela mitocôndria e aí você extermina a gordura do seu corpo. Então da mesma forma que você tem uma exercina que atua na lipólise, você vai ter outras exercinas que vão estimular a mitocôndria a aumentar, por exemplo, a sua capacidade de oxidação de gordura. Então, por exemplo, um outro exemplo aqui é a famosa irisina. Mais detalhes sobre a irisina você encontra em detalhes aqui no livro Fisiologia do Emagrecimento, que tem um capítulo aqui onde eu explico como age, por exemplo, a interleucina 6, a irisina, de uma forma muito mais específica do que num vídeo aqui de 10 minutos no YouTube. Beleza? Quer saber mais? O link do livro está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Vamos lá. Olha que interessante. O músculo produz uma exercina que vai agir no intestino, que nesse caso é a interleucina 6 também, e a interleucina 6 do intestino estimula o intestino a produzir o famoso GLP-1. O GLP-1 é um hormônio intestinal, que é um hormônio que vai agir no próprio músculo, que vai agir no pâncreas, e no pâncreas vai ajudar a regular a quantidade de insulina produzida, e no músculo vai aumentar a sensibilidade da insulina no músculo. Para quê? Para que esse músculo capte mais glicose, e sobre menos glicose no sangue para o tecido adiposo fazer lipogênese. Então, olha só, o músculo produz uma exercina que atorna o intestino, o intestino produz um hormônio, esse hormônio vai agir no próprio músculo, estimulando esse músculo a consumir mais gordura e a consumir mais glicose. Isso é cross-talking. Da mesma maneira que você tem, por exemplo, exercinas que vão agir na função hormonal e que vão melhorar, por exemplo, a função de hormônios. Então, por exemplo, cortisol, né? Quem é gordinho, o cortisol cronicamente fica elevado, o que favorece ganhar gordura. Aí a pessoa começa a treinar, você começa a melhorar a ação do cortisol. Você começa a treinar, você produz mais espexina, você produz mais adiponectina, que todos esses são fatores ligados ao emagrecimento. E aí, olha que interessante. O seu cérebro, lá no hipotálamo, o seu cérebro, ele tem uma região chamada hipotálamo, que controla o seu apetite, mas que controla também o seu peso corporal. E aí, no peso corporal, existe uma coisa chamada de set point. O que é set point? Você pesa 100 quilos. Para esses 100 quilos, você precisa de um gasto energético em 24 horas para viver. E para você viver, você precisa comer uma quantidade de comida. Geralmente, você come mais do que gasta, então por isso você engorda, beleza? Aí você começa a emagrecer. Se você começa a emagrecer, tem menos tecido. Se tem menos tecido, vai precisar gastar menos caloria. O que o seu cérebro faz? Ajusta o seu gasto calórico para menos. E esse ajuste de gasto calórico, ele é importante porque vai te ajudar a manter o peso baixo depois de emagrecimento. Como que é ser estimulado? Através do músculo. Então não compensa treinar para perder músculo. Não compensa deixar de treinar para você não melhorar o músculo, porque exercinas só são produzidas a partir da contração muscular no treino. Dieta emagrece? Pra caramba! Tem que fazer, sou a favor. Procure nutricionista e faça. Não siga a dieta de profissional de educação física. O profissional de educação física tem a menor competência intelectual para falar de dieta e organizar a dieta. É os caras da nutrição. Agora também não procura a cara da nutrição para prescrever treino, que também não tem competência para prescrever treino. Aí tem que procurar a cara de educação física. Então treina! Por isso que qualquer estudo que você lê, comparando só dieta, só treino, ou dieta e treino. Dieta e treino é mais eficiente. Agora lembre-se, um dos motivos que você precisa treinar é por conta do crosstalk. Você só vai estimular o crosstalk pelas exercidas pelo treino. Por isso que você vai emagrecer mais rápido. Por isso que o aluno vai ter mais resultados. Por isso que ele vai conseguir manter o peso. Então, quer aprender mais isso em detalhes? Porque não dá num vídeo 10 minutos para te contar tudo nos mínimos detalhes. Mais detalhes. Você tem dois capítulos desse livro que vai te ensinar tudo isso em detalhes. Beleza? Então não tem o livro. Está nos últimos exemplares. E aí vai acabar e vai se transformar em livro digital. Galera, não vou fazer mais livro físico. Se você gosta como eu, eu gosto de pegar o livro assim e ler. Então o momento de comprar é agora. É R$69,90. Frete grátis para todo o Brasil. O link está na descrição do vídeo. Beleza? Então, tem dúvida sobre esse assunto? Escreve aqui, porque a sua dúvida pode se transformar em um novo vídeo no canal. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí